Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo! Eu sou Rafael Boré e o tema de hoje é o seguinte Como ter uma batataria? As sete vantagens e desvantagens de montar um negócio de batata, tá certo? Então assim, se você pensa em empreender, você não é o único e às vezes quando a gente está começando cada vez mais as pessoas sonham em montar, na verdade, o próprio negócio não apenas para poder se dedicar a fazer só o que elas gostam, mas também para ter mais liberdade com o seu tempo e o seu dinheiro, né? Só que no entanto, apesar do aumento do número de pessoas com esse espírito empreendedor, nem todas têm um conhecimento do que significa empreender, na verdade e não conhecem bem as vantagens, nem também as desvantagens de ter um próprio negócio, tá bom? Muitas vezes não sabem nem mesmo como começar esse negócio, se você passa por isso você vai ter muita clareza nessa aula aqui de hoje, tá certo? Por esses motivos também, nesse episódio eu vou explicar para você quais são os prós e os contras para você ter sua própria batataria aí, além de dar várias dicas de quem está querendo começar a sua jornada batatolândia, tá bom? Então olha só, nós estamos em tempos de crise, né? Muito antes de existir esse coronavírus aí, essa coronacrise que o pessoal está chamando a solução para sair do desemprego, a solução para sair do baixo salário, sempre foi empreender tenha clareza disso. Agora, montar seu próprio negócio sempre exige muita cautela também, pessoal, tá certo? Em épocas de recessão, não poderia ser diferente como essa que a gente está vivendo alguns fatores devem ser sempre levados em conta aí, antes de você investir seu tempo, seu dinheiro dinheiro em uma batataria, mesmo que seja batataria, por exemplo, tá bom? O que é importante nesse começo aí? Pesquisa de mercado, o que é necessário de fato, o que realmente é necessário, só o que é necessário para você investir e abrir a sua batataria, qual é o retorno desse investimento, mas talvez você saiba, e talvez não também, mas o ramo alimentício é um dos mais buscados para os novos empreendedores, a galera que quer começar e quer entrar de fato, quer iniciar alguma coisa de empreendimento, o ramo alimentício é um dos mais buscados, né, para essa galera que quer entrar, por conta das inúmeras vantagens que a gente tem e que elas representam em relação aos outros setores também, além de ter muita vantagem para a pessoa em si, para o batateiro em si no nosso caso aqui, mas em relação a outros setores de negócios, ela tem vantagens diferentes assim, diferenças extremamente consideráveis, o nicho do segmento alimentício aqui também, tá bom? Então vamos falar sobre quais são esses sete pontos aqui, eu trouxe sete prós e sete contras para você montar uma batataria, aí você vai ter que colocar nessa balancinha aí, ver o que funciona, o que não funciona, se isso é uma boa ideia para você ou se não é, tá bom? Então vamos lá, primeiro, ponto número um, o último a sentir os efeitos da crise, talvez você saiba não, mas o setor alimentício, ele é o último, é o último a sentir os efeitos da crise, por um motivo extremamente simples, tá bom? Ao ter que fazer cortes no orçamento, as famílias, né, talvez você está tendo que fazer alguns cortes aí, mas as famílias optam primeiramente pelo supérfluo, tá? Em fazer corte aí do que é supérfluo, o que certamente não é o caso da nossa, do segmento de alimentação, tá certo? Então, além disso, mesmo com a economia às vezes estagnada, que não é o caso do Brasil, pelo menos nesse momento, as inovações no ramo alimentício sempre surgem para facilitar aí o desenvolvimento de diversos novos negócios e até para todos os bolsos. Como a gente fala muito aqui, você tem um segmento que você pode trabalhar com todos os bolsos de cliente, tanto cliente de classe A, B, C, D, A, o alfabeto inteiro de classe que você consegue atender aí com a sua batataria. Então, eu considero, acredito por experiência própria nos resultados que os meus alunos também estão tendo, para não garantir somente as minhas experiências, essa é uma hora que você pode tirar um proveito disso com a sua batataria, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante, um benefício aí para você, um pró de você montar uma batataria, mais uma vantagem. A segunda vantagem é o primeiro também a sair da crise. O passo anterior é o último a sentir os efeitos da crise e se chegar a sentir, ele é o primeiro a sair da crise, tá? Se o setor for eventualmente, na verdade, acabar tendo os reflexos ou ser abatido mesmo pela crise, ele também vai ser o primeiro a sair dela. Vocês podem ter total clareza disso aí. Quando eu comecei a batata empreendedora, lá no finalzinho de, entre 2015, aqui online, né? Eu já trabalhava com as batatas antes, mas esse formato online, entre 2015 para 2016, foi o momento que a gente estava passando uma crise no Brasil. A marolinha que estava rolando aqui no Brasil, que estava chegando, né? Então, aquela marolinha acabou trazendo uma dificuldade para muita gente aí, estar nesse processo. Então, assim, saiba que mesmo você, numa crise ali, aquela crise de 2015 para 2016, o segmento de alimentação foi o primeiro a ganhar um boom aí no mercado. Então, assim, a crise que a gente está passando nesse momento, ela vai se estender, pode se estender um pouquinho, mas também ela vai demorar um pouco mais a afetar o segmento alimentício. Tanto que vocês estão vendo aí o segmento na televisão falando o tempo todo que o sistema de delivery está bombando, está arrebentando, está ganhando dinheiro, tudo quanto é lugar, está falando essa parada aí. E você tem que se aproveitar desse benefício a seu favor, tá bom? Então, nesse pensamento aí também, que se chegar a afetar, nós iremos também ter facilidade de ser os primeiros a sair dessa condição de crise, tá? Pensa comigo, ó. Se você trabalhar com inovações, com receitas aí, fazer um menu diferente, que são bem baratos, eles sempre vão chamar a atenção do seu público, tá? O que eu quero dizer é que, assim, eu tenho que fazer uma coisa barata? Não, essas inovações de receitas, com receitas e esses menus diferenciados, eles são bem baratos para você chamar a atenção do seu cliente. Não quis dizer que você tem que fazer uma coisa barata, tá? Mas são baratos de você fazer essa inovação para o seu público. Então, melhorar esse projeto que você está fazendo. Inclusive, está aqui já uma sacada massa para você, é que você pode se inscrever na quarta temporada do Workshop Jornada Batatolândia, porque lá eu vou mostrar 37 opções. de batatas que podem e vão incentivar aí as vendas da sua batataria. Inclusive, tem um link aqui na descrição do vídeo, tem um link aqui na aba de comentários, tem um link lá na bio, em algum lugar dessa página aqui, você vai encontrar o link para você fazer a sua inscrição, tá? Outra grande vantagem é que, para uma batataria, você não precisa ser de um investimento muito alto, né? Você tendo ou não possibilidade para investir, tá? A gente fala, poxa, mas é para quem está começando com pouquíssimo dinheiro? Não, você tendo ou não dinheiro. Ah, estou com dinheiro de reserva aqui, estou com 200 milhões de reais na minha conta aqui. Não importa. Você pode começar esse negócio com um baixo investimento. Isso é muito legal também, tá bom? Então, tendo ou não investimento para isso, você consegue começar sem investir muito alto. Uma batataria tem diversas opções mais baratas e até bem rentáveis para quem vai começar com o conceito estrutural aí de pequeno porte e vai começar com uma coisinha menor, né? Vou dar até uns exemplos para vocês que pode ser o seguinte, você pode começar com uma foodbike, barraquinha, um carrinho, um trailer, uma lojinha, não precisa ser uma loja muito grande, mas uma lojinha consegue trabalhar, um delivery, a distribuição, produção e distribuição em atacado ou até mesmo um foodtruck. Nesse momento aí, está baixando o preço de um monte de coisa, tem feito tudo aqui baixando o preço, por quê? Por conta da demanda. A demanda aumentou. Então, assim, eles estão conseguindo comprar em grande quantidade, eles conseguem vender mais barato também. Seria o momento para poder aumentar. Tem segmentos no mercado que alguns estão aumentando o preço e outros estão baixando o preço. Você tem que estar atento a essas sacadas aí, o que está rolando, o que está acontecendo em cima do nosso mercado, tá bom? Terceira vantagem de você montar uma batataria. Vamos lá, baixo custo, beleza? Baixíssimo custo para você montar um negócio. Você consegue começar a batataria aí, galera? Olha só, escuta isso. Você consegue começar uma batataria a partir, a partir de R$200,00 se você quiser, tá ok? Dentro de tudo, o ideal mesmo, o ideal mesmo vai variar entre R$2.000 e R$5.000,00 para você montar um negócio. A gente está falando de equipamentos manuais, é um negócio que você está começando. Ah, foi possível ter uma estrutura totalmente completa? Com R$2.000,00, depende do que você está fazendo. Você vai falar assim, vou montar uma barraquinha, você até consegue fazer isso com uma barraquinha assim, tá bom? Não tem nenhuma dificuldade para fazer isso. Dentro de tudo, é começar esse negócio. E por que eu digo começar? Porque quando você inicia as atividades de prontidão, já as próprias batatas começam a se refinanciar. Ou seja, elas começam a ser o próprio patrocinador dela mesma. Ela consegue entrar receita suficiente para que você reinvista no seu negócio. Mas por que R$200,00 dá para começar? Porque você pode começar da cozinha da sua casa. Você faz para hoje os pratos, os produtos, comercializa. Aí vendeu com R$200,00 e já entrou R$400,00. R$400,00 você vai lá comprar mais R$400,00. Até o final da semana, você já está com dinheiro aí, R$2.000,00 em seu bolso. Você trabalhou para caramba. Não estou falando de gente preguiçosa, não. Estou falando de quem trabalha mesmo. Mas aí você trabalha, você está lá com seus R$2.000,00 no bolso, tá bom? E isso varia também com base nesse conceito estrutural que eu estou falando, tá bom? E os pratos, o que você vai produzir? Às vezes você está falando, ah, eu vou ter um engenharia de cardápio com os 37 pratos que você mostra lá no workshop Jornal da Batatolândia. Bom, então aí você vai precisar de uma linha de equipamentos maior. E você vai onerando um pouquinho mais. Mas tenha clareza que é possível começar com isso, tá? Então, se você pensa em trabalhar aí com as batatas caseiras, tá? Ou as batatas também que eu faço aqui, que o meu conceito é o conceito de batatas. É o comércio, eu criei o próprio comércio culinário de batatas artesanais, tá bom? Ou você pode até pensar aí nesse, assim, as artesanais com um toque de comfort food, né? Aquele pensamento comfort food é o que traz pra gente aí um diferencial pra trazer essas informações pra vocês. No começo, quando eu fui colocar, quando eu criei o comércio, eu falei, Poxa, eu tenho que colocar um nome nesse mercado aqui, porque isso não existe no Brasil. Então, como é que eu vou chegar e falar, ah, gente, batataria. O que é batataria? De onde vem isso? Que conceito é isso? E aí eu tive que criar, falei, ó, vou desenvolver, então, o meu próprio comércio. Então, o CCBA foi uma criação do Rafael. Comércio culinário de batatas artesanais. No começo, eu ia fazer o CC... CCB... Como é que era? Era BCCF. BCCF, acho que era isso. BCCF. Agora eu fico o CCBA, tá? Mas, assim, porque é o comfort food. Eu fiz uma bagunça do caramba agora, né? Mas, beleza, esquece... Não esquece isso, mas o pensamento de um comfort food no seu preparo, tanto caseiro, tanto artesanal, até você que tem um processo de linha industrializado, uma linha direta de produção ali, não abandone esse pensamento do comfort food aí pro seu cliente, tá bom? É esse que dá um diferencial. Vocês querem entender o principal diferencial do que a gente apresenta aqui? Está no comfort food pra você fazer o seu trabalho, tá bom? Qualquer uma dessas produções que você pode começar, é a que eu falei agora, ela não será caro nesse início, tá bom? Então, se você resolver apostar nas receitas mais sofisticadas aí também, né? O custo será um pouco maior, mas eu posso garantir pra você que você, com certeza, vai ser também muito bem pago. Você vai ter um ótimo retorno com essa apresentação aí de receitas um pouco mais sofisticadas, tá bom? Quarta vantagem de montar uma batataria, lucros altos. Lucros altos daqui, vira até a musiquinha no ouvido do batateiro. Vira até a musiquinha pra batateira aí, né? Lucros altos é um ponto muito legal de você saber. Por quê? O ramo alimentício, ele é um dos que mais dá retorno pra pessoa. No caso das batatarias, nós temos pratos que os lucros podem chegar até 750%. Isso faz sentido, você tinha ideia que existem batatas que você consegue chegar a uma lucratividade de até 750%? Pois é, isso é uma verdade. Como as batatas têm um baixo custo de investimento e temos safra o ano todo, isso é ótimo, tá? Baixo custo de investimento, safra o ano todo, isso impede que a nossa margem, quer dizer, impede não, isso permite que a nossa margem de lucro seja bem maior do que em outros tipos de negócios aí, tá bom? Então, falando ainda no segmento de alimentação, olha só, restaurantes e outras iniciativas aí, dentro desse ramo, né? Lanchonetes, pizzarias, esse tipo, raramente é cobrado aí um valor abaixo de 200% de lucro em cada um dos pratos desses cardápios. Então, é uma clareza que você precisa ter que a maioria desse segmento tem uma margem de lucro aí por volta de 200%, ok? Como a nossa matéria-prima, ela é o ano inteiro, tem um período muito atraente aí, dá pra você ter consciência que por que a gente consegue chegar a 750%, tá bom? Tem pratos até que passa disso, mas tem pratos também que você tem 5% de margem ali, né? Então, você tem que tomar cuidado também desse pensamento, tá? Ponto número 5 aí, a quinta vantagem de você montar uma batataria. A quinta vantagem é um negócio de família, tá? Esse aqui é um dos pontos que mais me agrada, assim, em falar a respeito, é que você pode ter um negócio de família. O ramo alimentício, galera, ainda... ele ainda dá ao empreendedor, ainda, na verdade, ele dá ao empreendedor a oportunidade de ele transformar a empresa em um negócio familiar, um negócio de família, tá certo? Com familiares aí, você trabalhando na sua empresa, seja na parte de produção, na parte de administração ou das vendas, você vai ter... acho que você consegue ter até mais segurança. E eu paro também pra tomar decisões de fazer a sua batataria crescer, beleza? O ramo alimentício, ele é sem dúvida a melhor saída pra crise, mesmo quando não há esse problema. Se você pensar, é só que o Rafael tá falando isso por conta da crise. Não, não tô falando só por conta da crise, não. Com crise ou sem crise, o ramo de alimentação, ele é sem dúvida a melhor saída pra isso, tá? Independente do momento que você esteja passando. E é um dos ramos, saiba disso, o ramo de alimentação é um dos mais lucrativos e poderosos pra você trabalhar. Independente, outra coisa, coisa, independente das batatas. Com batata ou sem batata, o segmento de alimentação, ele é um dos mais poderosos do mercado. Ah, vou montar com a cafeteria, hamburgueria, precisa de qualquer um. O segmento de alimentação, ele sempre foi, é, eu não sei se será eternamente, mas eu acredito que sim, será o mais poderoso de todos do mercado aí, tá bom? Sexto ponto, sexta vantagem aí de montar uma batataria. lucro à vista. Legal? Aí, outra musiquinha, no ouvido do batatê, que é o seguinte, um produto que tem milhões de adeptos são as batatas, tá bom? Por isso, são o terceiro alimento mais consumido pela humanidade. E pode se preparar, porque tem mercado pra crescer e se aproxima, e que vai se aproximar aí das tendências gastronômicas que vão desenvolver pelo país afora, tá certo? Esse é o momento de revolução, é o momento de crise, o dinheiro só muda de mão, o dinheiro não deixa de existir, ele só muda de mão. Então, pra que esse dinheiro passe na sua mão, que ele volte pra sua mão, ou que, pelo menos dessa vez, ele venha pra sua mão, é você compreender que existem novas tendências que serão acrescentadas, iniciadas no nosso mercado brasileiro e mundial também, e é hora de você se preparar. Então, isso eu considero que tem tudo pra ser um bom investimento aí, tá bom? Então, se o batateiro souber planejar e gerir de fato a batataria, a possibilidade de se tornar uma boa vantagem, uma boa margem de lucro aí, dele ter uma boa margem de lucro é extremamente alta, beleza? Vamos pro sétimo e última vantagem aqui que a gente tem pra poder falar sobre ter uma batataria. Sétima vantagem, número da perfeição aí, inclusive um dos meus números da sorte. uma batataria, pessoal, pode comercializar, é, comercializar, uma batataria, ela pode começar em pequenos espaços. Por quê? Porque ela só precisa de uma estrutura básica, beleza? Uma estruturazinha básica pra você começar. É uma cozinha, um local pra você armazenar pequenas quantidades de alimentos, tá? Eu falo pequenas quantidades de alimentos, mas lembrando que a maioria dos alimentos que a gente trabalha, eles são, é, é, alimentos ainda frescos. Então a gente não precisa ter um estoque gigantesco ali não pra poder, é, manter guardado isso não, tá bom? Então assim, um balcão, um balcãozinho, algumas mesas, ou seja, não é preciso de muito pra você começar a trabalhar com as batatas não, beleza? Essa foi, foi a, foi a sétima vantagem que você tem pra poder começar é, a sua batataria. agora eu vou te falar, quer dizer, a vantagem de ter uma batataria, mesmo que você esteja começando, então você já quer, quer entender nossa vontade de espirrar, que saco, vontade de espirrar, tô controlando aqui pra não espirrar, vocês, ah, tem negócio de coronavírus? Então, vamos lá, passou. Aí o que que acontece? Vamos entrar agora no segmento das desvantagens, existem desvantagens também, se eu falar assim, ah, só tem vantagem em montar uma batataria, é, eu sou muito feliz com o que eu faço, mas eu entendo e tenho muita clareza disso, é, que tem desvantagens também, é, no segmento, no nosso mercado aí também, tá bom? Então vamos falar das desvantagens de ter uma batataria também, tá certo? bom, eu vou mostrar então o lado negativo de uma batataria, de ter um negócio aí de batata. Primeiro, saiba o seguinte, a responsabilidade é muito maior, tá? Quando você é dono do próprio negócio, toda a responsabilidade está sobre seus ombros. Por isso, tá? É muito importante que você se prepare bem antes de começar a empreender com as batatas, especialmente na parte financeira, acadêmica e psicológica. Um lugar, tá? Um lugar que, pra te ajudar muito com isso, pra você ter esses três segmentos, entender claramente esse quesito financeiro, essa coisa acadêmica e psicológica também, que eu acho que é uma parte muito importante, a responsabilidade, ela é muito maior. Então se você tem uma responsabilidade muito grande e não sabe o que fazer com ela, você pode pagar um preço muito alto, tá? E nesse momento, provavelmente, por ser uma coisa completamente inovadora de mercado, você não tem tantas habilidades assim. Então corre lá pra poder se inscrever. Segundo, segundo a desvantagem, desvantagem de montar uma batataria, os riscos são maiores, os riscos são bem maiores. Então, você aposta alto quando toma a decisão de empreender. Tenha clareza disso. Isso não tem nada a ver com dinheiro que eu tô falando, tá, pessoal? Não tem nada a ver com grana, com dinheirinho em si, tá? Nós poderíamos dizer que sempre haverá um risco e a possibilidade de que o negócio não dê certo, Que você perca dinheiro e que você tem que voltar até mesmo procurar um emprego convencional, tá? Isso é uma realidade pra alguns batateiros que estão começando aí e não sabem o que fazer, tá? Então, se você se decide de uma vez por todas, ou melhor, então você se decida de uma vez por todas em fazer esse projeto dar certo, tá bom? Faça parecer que é a sua última chance aí, é a sua última chance e não permita que nada te pare. Entenda isso pra que, ó, essa é a minha última chance de fazer isso acontecer, é a última chance que eu tenho na minha vida de fazer esse negócio dar certo, então não permita que nada pare você na montagem da sua batataria. Mas, considere que os riscos são maiores, também é um lado, uma desvantagem é essa, tá bom? Terceira desvantagem agora que eu vou te falar, você precisa se preocupar com todas as áreas da empresa, todas as áreas da empresa. Uma das grandes diferenças entre você ter uma posição fixa aí em uma empresa, ser empregado de alguém no caso, e ser dono de um negócio é que, no primeiro caso, você só precisa se preocupar com as próprias responsabilidades e as atividades que foram impostas ali a você, tá bom? Você é um colaborador daquele empreendimento. Enquanto no segundo lugar, no caso nosso aqui, ter uma batataria, você deve estar a par de todas as áreas da empresa, beleza? O batateiro, ou melhor, isso mesmo que você tenha outras pessoas pra te ajudar, tá? Mesmo que você ah, eu tenho pessoas ali que vão me ajudar, eu tenho as pessoas da minha família que vão poder me ajudar, isso tudo também precisa entender que essa responsabilidade é sua. Ou seja, o batateiro, você é dono do seu próprio negócio, deve sempre monitorar, supervisionar, pra que tudo funcione bem, pra que tudo funcione bem de acordo com a sua necessidade, com a sua responsabilidade, com o seu projeto, beleza? Então vamos lá, esse foi o terceiro ponto. Agora, a quarta desvantagem que você tem de ter uma batataria, pode ser que você trabalhe muito, talvez você espere pra perceber que parece, mesmo parecendo ou não, mas o batateiro trabalha muito, tá certo? Então assim, quando falamos que empreender você não tem um horário fixo, eu não estou me referindo apenas ao fato de que você ter tempo livre quando quiser, mas também que é necessário poder ter, você poder ter alguns trabalhos, às vezes se torna necessário você ter muito mais trabalho em cima disso aí, ou seja, você ter mais horas de dedicação ao seu negócio do que o que você teria em um emprego convencional anterior, Então olha só, uma pergunta importante pra você, vou tomar uma água aqui pra te fazer essa pergunta, eu vou te fazer essa pergunta antes pra você pensar, você está disposto a se dedicar um pouco mais a um negócio de se dedicar mais do que quando você estava lá trabalhando pra alguém? Você está disposto a fazer isso? Se dedicar seu tempo mais pro negócio que é seu do que quando você trabalhava no emprego anterior? Então, entenda que assim, às vezes pode ser que você trabalhe muito mais, tá? Então tenha clareza sobre isso, pra alguns isso se torna em uma desvantagem, beleza? Quinta desvantagem de ter uma batataria. Pessoal, ter um negócio próprio pode ser estressante, estressante mesmo, tá? Ter aquela incerteza e aquele medo de não vender o suficiente pra poder pagar as contas é praticamente inevitável. Não importa o tamanho que você está. Então assim, ter aquela incerteza que eu estava falando de você não vender o suficiente pra poder pagar as contas é praticamente inevitável. É quase que inevitável. Não importando o tamanho que você tem da sua batataria, ser grande, ser pequeno, ser médio, não importa o tamanho que você tem, esse desconforto acontece o tempo todo. Independente se você está com dinheiro sobrando ou não, quem tem que se pagar é um negócio, tá? Você acha que eu não passo por isso às vezes? Às vezes a batata empreendedora também passa por isso, porque as reservas dela não tem que ficar tirando reserva pra poder bancar mês. A batata empreendedora tem que se virar todo mês. E eu sei o quanto que isso gera uma adrenalina dentro da gente, tá bom? Então, mas assim, eu tenho uma dica pra você. Essa é uma dica maravilhosa, ó. Então, relaxa, tá? Relaxa, porque esse incômodo vai acontecer talvez eternamente em você, mas estude uma técnica de preparo. Você que está começando aí, estude uma técnica de preparo e depois só foca nas vendas. Acabou. Aprender uma técnica de preparo já era. É só aquilo que você tem pra fazer. O restante, gente, grava isso aqui pro resto da sua vida. Aprende a técnica. Depois que você aprender a técnica de preparo, você sabe fazer o produto, que está definido, é hora única e exclusivamente de você focar só nas vendas. Só foca nas vendas, mas nada, 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 além de vender. Fechou? Então, tome cuidado porque isso pode ser estressante pra você também. Beleza? Sexta desvantagem de ter uma batataria. Bora lá. A sexta desvantagem de ter uma batataria. Quem pariu e bateu que balança. O pessoal fala quem pariu e bateu que balança. Mateus não tem nada a ver com isso, tá bom? mas quem pariu e bateu que balança, tá bom? Então, assim, é o seguinte, a batataria é sua. Quem teve essa ideia foi você. Foi você que entendeu essa oportunidade aí. Foi você quem está estudando. É você quem está sentando a bundinha aqui e estudando pra poder aprender. Então, não espere. Vou dar uma dica pra você. não espere ajuda de seu ninguém. Porque você que tem 99,99% de chance de não conseguir fazer isso dar certo. Ninguém. Provavelmente, esse projeto só depende unicamente de você. Provavelmente. Estou te dizendo uma experiência própria minha aqui. Não quer dizer que isso vai acontecer com todo mundo, mas uma das desvantagens que eu percebi na minha jornada batatolândia foi o seguinte. É que eu não posso depender de ninguém. 99% de chance de eu não conseguir fazer esse negócio dar certo é eu depender de outra pessoa. Entenda com clareza, respeite e se limite a isso que você é o único responsável pelo seu projeto. Então, ele depende unicamente de você. Tá bom? Sétima desvantagem. Essa foi a sexta desvantagem. Quem pariu e bateu que balança. Sétima desvantagem. Então, a sétima desvantagem é o seguinte. Eu disse que eram sete desvantagens de montar uma batataria, mas eu só consegui achar essas seis mesmo. Tá bom? Eu não consegui achar sete não. Eu só consegui achar seis. Então, a gente finaliza aqui das desvantagens. Mas só para a gente finalizar aqui, eu queria adicionar algumas coisas que eu não disse antes, mas são uma realidade do dia a dia do batateiro. É uma realidade que a gente vem vivendo e convivendo diariamente que é o seguinte. Uma das coisas que eu percebi foram poucas as vezes que eu tive que me dedicar a ter um chefe ali, uma pessoa coordenando um negócio. Eu sendo funcionário colaborador de alguém, foi por alguma experiência que eu precisava entender e aprender algumas coisas ali. Mas é o seguinte, quando você monta um negócio, você não precisa seguir as ordens de um chefe. Tá bom? Quando você empreende em um novo negócio aí, existe a vantagem de você ser seu próprio chefe e alcançar essa aí tão desejada autonomia no seu trabalho. Você mesmo pode organizar as suas pautas, você que organiza as suas tarefas, as atividades e tudo isso de acordo com o seu ritmo de trabalho, com as suas referências, a sua disponibilidade. Essa é uma coisa que a gente tem que entender com muita clareza disso. Ser seu próprio chefe permite que você descubra também qual é o trabalho ideal para você. Ser seu próprio chefe permite que você descubra o trabalho ideal para você. E quando a gente fala sobre isso, eu não tenho capacidade hoje de falar que só as batatas podem te dar um bom desenvolvimento, uma boa felicidade, uma jornada empreendedora de sucesso. O segmento de alimentação ele vai te trazer uma facilidade de você começar a ter muito resultado com felicidade. Você escolhe, se batata não é o sonho que você tem, comece com a cafeteria, se é vender sapato, se é vender roupa, não importa, mas empreenda porque empreender ele tem a força necessária para transformar a vida de uma pessoa, o empreendimento tem a força necessária para transformar a sua vida, tá bom? Então, se é seu próprio chefe pode ser um, te permitir ter um trabalho ideal e você aprender algo que talvez você nunca imaginou fazer. Sinceramente, eu nunca imaginei que eu estaria hoje aqui fazendo aula de batata, teria uma escola onde ensina como montar um negócio de batata, ter mais uma escola onde eu ensino como montar pequenos negócios, então assim, o negócio ele pode te permitir conhecer e aprender coisas completamente diferenciadas. Hoje a batata empreendedora me deu a oportunidade de ter uma segunda empresa com um projeto completamente diferenciado e isso pode acontecer com você também. Outra vantagem, outra coisa, não é nem vantagem, não estou falando de vantagens não, estou falando de um pouco da minha experiência nessa jornada, é que você escolhe seus horários de trabalho, mas é uma outra vantagem que você tem quando empreende é você criar o seu próprio negócio é poder você escolher os seus próprios horários de trabalho e você combinar isso a sua vida pessoal a sua vida familiar isso combinado também a sua vida profissional mesmo que você às vezes vai ter que trabalhar muito eu considero que mesmo sendo um trabalho mais simplificado eu ainda trabalho muito mas chega um momento que eu não sei mais quanto que eu estou trabalhando quanto que eu estou me divertindo quanto que eu estou fazendo a minha paixão então tudo isso consegue estar locado na minha vida mas isso é algo que deve ser feito com muito cuidado também o fato de você não ter um horário para cumprir pode te deixar meio tentado para fazer muitas outras tarefas e deixar de lado o que realmente precisa ser feito então tenha um pouco de cuidado com isso porque na verdade eu recomendo que você aproveite essa flexibilidade de uma forma inteligente ou seja você aprendendo a administrar muito bem o seu tempo e priorizar as atividades de acordo com seus objetivos não adianta você ficar priorizando só as atividades que vão beneficiar simplesmente a você então outra coisa bacana que eu percebi foi que assim você mesmo escolhe onde você vai trabalhar quando você empreende especialmente se você decidir trabalhar com as batatas você poderá então trabalhar em qualquer lugar do mundo a batata é massa tá bom tem batata espalhada galera no mundo inteiro qualquer lugar que você for é perfeito para você trabalhar com batata batata e internet são quase que a mesma coisa por quê? porque você consegue fazer isso em qualquer lugar do mundo que você for qualquer lugar do planeta onde você decidir conquistar você consegue encontrar batata tem safra o ano inteiro mercadinho mercearia verdurão qualquer lugar você consegue encontrar o produto então isso fica fácil de você estar trabalhando em qualquer lugar uma vantagem de você escolher onde você quer trabalhar ah não vou abrir mão de batata aqui porque eu preciso mudar cara lá provavelmente tem batata também que você consegue ter facilidade tá bom você pode criar algo que você deixe também a sua marca tá então batata empreendedora a gente tá lutando pra cada dia deixar uma marca aqui pra vocês pra que isso é um projeto que eu faço aqui primeiramente pra deixar pros meus filhos pra que quando eles crescerem e também entendam a importância que isso aqui tem pra vida deles como isso pode ser algo que influenciará a vida deles com quase que toda certeza que eu tenho sobre isso tá bom então você empreender e ter um negócio próprio é uma grande oportunidade pra você criar algo que seja importante pra você e que pode deixar sua marca aí no próprio mundo tá bom hoje em dia existem muitos negócios lucrativos e iniciativas empresariais que mais do que produz dinheiro buscam satisfazer satisfazer aí uma necessidade né suprir algum tipo de carência e fazer com que a vida dos nossos clientes seja muito melhor e aí eu te pergunto o que pode ser melhor do que batata né a gente falando de paladar o que pode ser melhor do que batata então você pode se dedicar ao que verdadeiramente você gosta tá então é não há nenhum sentido de você empreender aí em uma área que você não gosta tá certo então quando você cria seu próprio negócio e trabalha em seu benefício você tem a oportunidade de fazer algo que realmente gosta e te motiva né fazer uma coisa que faz seu coração aí cantar tá agora existe então assim existe algo mais gratificante do que você poder trabalhar com aquilo que você gosta você pegar aquele hobby aqui para a maioria de vocês ama cozinhar gosta da base culinária ou se não gosta também tem a começar a mexer com isso uma coisa simplificada que você consegue ter prazer com ela existe algo mais gratificante do que você fazer ganhar dinheiro com aquilo que você gosta né então tenha clareza sobre isso e também porque quem não gosta você pode até ganhar muito dinheiro né para que empreender para quem não gosta da culinária aí não importa isso mais agora mas você pode ganhar muito dinheiro e é isso mesmo que eu estou falando porque assim ao empreender você deixa de trabalhar só pelo benefício econômico de outra pessoa né e você começa a ganhar mais dinheiro para você mesmo quando você monta seu empreendimento você deixa de trabalhar construir um império construir enriquecer uma empresa que nunca vai ser sua nem vai ser dos seus filhos nunca vai ser da sua família você começa a enriquecer uma família que não é a sua você começa a crescer uma empresa que nunca vai ser sua tá certo então verifique se isso vale a pena tá bom a princípio a renda do seu negócio pode ser insignificativa tá para você que está começando pode ser insignificativa é pouquinho e tudo mais mas com o tempo você vai começar a perceber que vale a pena tá vai valer a pena porque isso é uma escadinha todo dia esse negócio vai crescendo mais ela é um gráfico que ela tende a subir e não é um negócio muito longo aqui que ele vai reto 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 e depois ele começa a subir não é um negócio que já vai quase no começo subindo é quase uma linha reta ao topo assim então verifique essa disponibilidade também aí pra você tá agora você precisa tomar decisões mais estratégicas pra isso pra que isso aconteça também tá ter seu negócio próprio ensina pra você ensina a você a pensar de forma mais estratégica sobre coisas que você tem que executar tá então assim permite tomar algumas decisões mais inteligentes uma decisão que pode lhe custar até mesmo o sucesso do seu projeto de empreendedorismo aí então você tome cuidado na hora de tomar decisões porque uma coisa que vai ser exigida de você o tempo todo talvez com excesso de frequência é fazer com que você tome decisões então decida prefira tomar decisões de forma estratégica tá bom e você tem mais flexibilidade pra estar com a sua família então pra finalizar aqui talvez seja uma das coisas mais importantes que eu já falei até agora é que se você se organizar bem e conseguir ser bem produtivo você terá mais flexibilidade pra você estar com a sua família e com seus amigos beleza de fato você pode até se tornar um batateiro nômade aí igual eu falei que as batatas você pode ganhar dinheiro com ela pelo Brasil afora enquanto até mesmo viaja com seus familiares você quer pegar sua batatinha coloca no porta-malas do seu carro toca todo mundo ali dentro com sua barraquinha seu fritador e cai fora no mundo porque em qualquer lugar vai ficar uma batata no caminho para no qualquer mercadinho que você encontra batata pra poder trabalhar tá bom então essa é uma jornada que pode te levar a um sucesso e trazer mais flexibilidade de você estar com as pessoas que você ama tá bom gratidão pela sua presença eu sou Rafael Rorel e eu te encontro no próximo episódio um abraço fica com Deus valeu tchau tchau tchau